Aê, Sabrina! A gente com os copinhos? Só com os copinhos na mão? Muita gente! Eu quero tomar uma garrafa de champanhe! Uma garrafa só comendo! É o princípio, é o princípio! Uma garrafinha só de champanhe! Dá um V! Muito frio, as minhas mãos estão cansadas! Vamos sair para onde agora? Vamos para o Pelo Fluxo! Mas será? Vamos para aquela embarcação!